Oferecimento Fone 3284-7229 Nós fomos deslocados de Cascavel para passar uma instrução referente a matéria de salvamento vertical que é uma das ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende no âmbito urbano e também no âmbito de montanha Então essa instrução visa capacitar 28 alunos do curso de soldado que está acontecendo aqui na região de Marechal Cândido Rondon, Toledo e Cascavel nessas áreas O que está sendo praticado durante essas instruções? A gente está fazendo uma das bases, a escalada Então os alunos estão tendo noções de escalada para de repente ter alguma vítima que se machuque no lugar de difícil acesso e como remover essa vítima de lá Estão aprendendo também a fazer a transposição de vãos, que a gente chama Então tem um espaço vazio e duas paredes de pedra Eles conseguem fazer a transposição de um lado para outro E a gente está ensinando a técnica certa de se fazer isso e quais são as formas de recuperar a corda nesse movimento Estamos ensinando técnicas de tirolesa para fazer o trabalho de evacuação de vítima trabalho de evacuação com macas Tudo isso visando atender melhor a população E daí a gente tem uma última base que é específica de resgate onde os alunos estão sendo capacitados em ações diretamente voltadas para o resgate urbano Como tirar a pessoa que de repente fica presa numa janela uma pessoa que fica presa num lavador de parede num pintador, alguma coisa desse sentido A gente dividiu para que o treinamento em si até porque a gente não consegue escolher um horário para a ocorrência Então a gente dividiu o treinamento em manhã, tarde, noite e noturna, madrugada Porque a ocorrência acontece a qualquer hora A gente tem que estar capacitado a trabalhar em qualquer ambiente seja a hora que for Então esse treinamento de forma controlada vai ser feito durante todos os turnos Encerramos a atividade amanhã na hora do almoço Então é perto do meio-dia Volta aia! Volta aia! E aia! E aia! Aia! E aia! E aia! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL